Eu vivo pela estrada com um caminhão nos braços e alguém no coração Meu amor é dividido porque eu morro por ela e vivo pelo caminhão Dois amores diferentes mas com eles me completo eu não vivo e me abandono No calor de uma cabine ou nos braços de quem amo sou feliz até no sono No calor da estrada quase somo lento Qualquer sombra eu encosto a pensar em quem eu gosto ou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pela marca dos oitenta Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento no espelho a refletir Mal começo uma viagem eu já penso no regresso e nem terminei de ir Mesmo assim eu vou seguindo com cuidado redobrado quando a estrada se erventeia Caminhão é assim mesmo vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias no calor da estrada Quase somo lento Qualquer sombra eu encosto a pensar em quem eu gosto ou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível faro alto Pela marca dos oitenta No calor da estrada No calor da estrada Obrigado.